O endereço é 12.044 Pega o papel aqui Olha quantos alimentos É bastante Nossa Esse é todo bom Acho que aqui é o Acho que sim Tem uma placa aqui Não Mail Center Mail Center New house Office Office Ah ok A casinha para a venda Vamos visitar a casinha Muito agradável E parece mais Mais bem acabado que o outro Um abraço Um abraço Um abraço Para o outro Ah Se inscreva no canal 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 Cara, o que é transformar Um trailer Numa casa Caraca Aqui a garagem dele é para barco Você vê de tudo Desde casas móveis E olha Muito bom aqui Aqui para dentro já é mais quieto Um pouco mais longe da estrada Olha que bonita é a janela vermelha Olha aquela casa de janela vermelha Também É por aqui É por aqui Para lá é o banheiro Para lá é o banheiro e para aquelas atividades Banheiro, chuveiro, chuveiro Olha, outra para vender Olha, outra para vender Mas essa é uma casa móvel Não é um trailer adaptado Olha, não tem preço Olha, normalmente Esse selinho É colocado em carro Então como é uma casa móvel Ela também ganha um selinho Quando você renova anualmente Olha, e outra aqui Com a amarela Olha o verdinho Quando você renova Qual que é o nome, Raul? O que? Esses selinhos aí Quando você renova o que? Insurance? Não é insurance? Hã? Registration Registration Quando você É A outra para vender Essa está R$69,000 Ela deve ser grande Porque Bom, a outra é trailer, né? Que é adaptado Eu acho que aqui na frente É o ginásio Aqui tem uma casa móvel Mais antiguinha Está muito legal Eu não acredito Que eles tenham Muitos carros de visita Não Acho que é mais O pessoal que é Que tem isso como casa de Casa de veraneio Sim, casa de veraneio Eu pensei que era ginásio Mas não São mesas Para você comer Aqui tem Uma ponte Uma outra primavera Bonitona Uma área de churrasco Aqui Olha que bonito O lago E aqui Vamos entrar Na piscina Olha que bonito Esse balancinho Para sentar E ficar olhando O lago E agora Vamos entrar Na piscina Aqui é o banheiro De entrar Aqui é a entrada Do banheiro Três lugares para o banheiro Para sentar o saldo E esta assim da pia Por fim Bom, a primeira coisa que fazemos em um camping é Piscina Piscina E desta vez Esta está aquecida Sim, está calentita A água está divina Sim, porque a outra Estava Esse negócio de não esquentar Durante o verão É balela Porque a água Estava geladíssima Não é, Raul? Estava geladíssima Estava fresquinha Estava fresquinha ou escambal? Eu gostei Não, estava muito gelada E esta está muito caliente Não, esta está gostosa Está bom Dividimos aí Metade e metade Está lindo Está precioso Lugares fantásticos Lugares fantásticos Estamos ao oeste Do lago Okichobi Ao oeste do lago Okichobi E bueno Vamos a nadar um pouco Desfrutar E depois que fazemos Comer Comer, né? Já está Sim, porque a gente já comeu Uma salada de fruta Tacamos um salgadinho Sim Vamos fazer um peixinho hoje Opa E uma salada Está bom então Está aprovado Ok Vem com a gente Vem com a gente Três horas depois Aqui é a entrada, banheiro masculino, lavanderia, banheiro feminino. Olha que graça! Aqui são os vasos, tem três vasos. E olha que gracinha o local para o banho. Aqui tem um banquinho e aqui tem um chuveiro. Olha que graça, gostei muito. Não gostei desse piso, muito escorregadio. É um perigo para pessoas com mais idade. No dia seguinte... Bom dia! Bom dia! Tomamos café da manhã rapidinho para poder vir no banheiro porque o banheiro é longe. Do lado da piscina. Mais tarde... Olha, aqui é onde se limpa o peixe. Eu não perdi nada hoje, mas eu vou montar aqui o saco. Claro, eu vou montar sempre o peixe aqui e limpar... Olha, o que é isso? Dois, quatro, seis, oito mesas para limpar o peixe. Quer dizer que aqui se pesca e se pesca muito bem. Eu não teria tudo isso. Claro! Mas aonde pescar? Se lá no lago é só pescar e soltar? Não, é esse laguinho aqui na coisa, mas tem que dar a volta e pegar. Ou no canal ou no fichovilago. Ah! Claro! Claro! Qualquer pesca... Traz! E aqui é frizz. Aqui é mangue mesmo. Aqui é água. Você vê, Raul? É? Vai pescar. É? Pescar, traçar aqui, limpar e depois comer. Arrô! Aí é bom! Impressionante! Eu não imaginava que tinha tudo isso para limpeza do peixe. E para vocês que ainda não nos conhecem, somos um uruguaio e uma brasileira, mostrando os Estados Unidos. Já na terceira temporada, hoje viajamos no nosso motorhome, lindinha. Inscreva-se! Se você gostar do nosso conteúdo, nos ajude a chegar a mil inscritos, nossa meta. Dê um like e não deixe de comentar o que pensa. E nos siga no Instagram e Facebook. Máquina de costura, mesa de trabalho, outra máquina de costura, accesorios, e olha a visão. Um lago. Eu estou cortando. Eu estou cortando. Espera aí. Um lago. Aqui na janela. E Marília já está cortando. Opa! Eu estou me aventurando. Isso aqui é uma... Um... Como é que chama? Um... Um... Um sobretudo, um... Um cobertor. Não, não é um cobertor. Não, não é um cobertor. É um... Uma colcha. Uma colcha para abrigar. Então, ela tem um tecido aqui no meio. Aqui. Um tecido aqui no meio que ela abriga, mas não é uma coisa para muito frio. Então, eu estava buscando uma dessa, faz muito tempo, mas não encontrava. Dois de solteiro. Aí, essa noite eu usei ela fechada assim. Aí, eu falei, sabe o que mais? Eu vou aproveitar que aqui tem um treco de... De costura, né? De costura. E vou tentar ver se eu duplico isso, né? Para poder a gente usar cada um na cama. Porque... De noite sempre fria, né? Então... E olha, isso foi surpresa, né? Porque encontrar isso num camping... A gente tinha visto o que tinha, mas nem sabia que era esse. Não sabia o que que tinha, né? Nós estamos visitando lugares e conhecendo. Em realidade, é um resort, não sei quanto... Ele não fala nada de camping, né? North... 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 North Lake Resort. North Lake Resort. Isso. North Lake RV, que é Motorhomes Resort. Então... Eu vou costurar... Vai que você... Ver aonde... Aqui ela não pode tocar porque é de uma pessoa. Ah tá. E essas outras, não... Não tem... Essa também não pode Acho que eu vou sair do meio Não me diz nada Essa aqui? É porque não tem nenhuma Aberta Parece ser simples Hum... ... A gente tem um pouco que isso aqui é assim. Tá eu aqui na piscina, o Raul ali e a gente daqui a pouco... Esses love bugs são terríveis. E aí a gente daqui a pouco vai lá pra Lindinha pra comer alguma coisa. Esse camping aqui é muito mais sofisticado do que o anterior que a gente tava. Olha, essas casinhas aqui são pra vender. Elas custam 38 mil dólares e você ainda pode alugar. E quem toma conta do aluguel é o próprio oficina daqui. Aqui, esse coberto aqui é um coberto cheio de mesas pra você comer. Tá coberto por causa desses bugs que fica aqui, os love bugs. Uma estação de churrasco. Aqui são casas de moradores. Aqui é todo cheio. Tem espaços pra você colocar trailer. Mas são casas de moradores. Aqui é um lugar de 55 anos up. E tem essas casas que são mobili home. O que é que os caras fizeram? Eles repararam de dedinho. Me repararam, né? Ele não fazia isso, gente. Tá devagar? Tá devagar. Mas pra começo... Estou com 5... 7 graus de inclinação. O sapato também não é apropriado. Mas a gente não vinha pra fazer ginástica? Não. Eu sei que inventou a ilha sala. E ele inventou 70 mil dólares. O coração tá ótimo. Gente, isso que levou ele pra sala de operação. Ele não conseguia fazer esteira. Não conseguia fazer esteira. E olha... Tá na esteira. Que felicidade! Mas eu também tô, viu? E tamo vendo televisão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A lindinha está quase pronta para irmos embora. Já desconectei as mangueiras, falta só desconectar o cabo de eletricidade, a Marília está passando o vídeo, e assim que esteja pronto, a gente já sai. Nós vamos ir para agora para o Mosse Camp, para outro campamento, vamos conhecer outro campamento. Estamos em esta viagem conhecendo diferentes campamentos, a qual mais diferente do que o outro. Vamos ver onde está Marília. Mas antes de ir para o Mosse, nós vamos ainda conhecer dois lugarzinhos aqui. Uma é de sala de jogos e craft room. Ah sim, vamos conhecer um pedaço mais de... Jogar o lixinho que a gente fez. Dois dias não dá. Realmente não dá tempo para fazer tudo o que a gente quiser. Não sabe o que é? A gente foi para a piscina duas vezes. Adoramos. Olha a cara. Estou um pouquinho ardido. Não estou ardido, mas estou um pouquinho ardido. E aí eu falei para o Raul, hoje não, porque senão eu não visto roupa. Vou ficar toda ardida. Então decidimos, hoje não vamos na piscina. Mas, estivemos no ginásio, estivemos dando uma volta e ainda tem mais voltas para dar, porque é bastante grande o camping. Você está passando files de uma câmara para o disco duro. Sim. E assim que você terminar, a gente vai embora. Vamos para conhecer o Mosse. O Mosse. Estou passando aqui vários aqui do disquinho. E estou passando para cá, que é o meu disco duro de viagens. Vem com a gente. Então aqui a gente se despede de vocês. Estamos terminando mais um vídeo. E ainda tem mais um camping para ver. Vem com a gente. Dá tchau. Tchau. Vem com a gente.